Quem vai proferir a palestra de hoje é o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, arquiteto e urbanista, apontado como o principal representante da chamada Escola Paulista de Arquitetura. Só esse assunto já daria discussão para a hora, se existe Escola Paulista, o que é a Escola Paulista, o que foi. Mas Paulo Mendes é professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, autor do projeto do Pavilhão Oficial do Brasil, na exposição de 1970, em Osaka, autor também do projeto do edifício do MUBI, o Museu Brasileiro de Escultura, em São Paulo, que lhe valeu a indicação para o primeiro prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana, em 1987, autor da reforma da Pinacoteca do Estado de São Paulo, eu vou citar apenas algumas obras, estamos entre arquitetos, e a lista de obras do Paulo é imensa. em 1993, do Centro Cultural da Fiesp, em 96, do Museu da Língua Portuguesa, em 2006, das novas instalações do Museu Nacional dos Coxes, em Lisboa, e mais recentemente do Sesc, 24 de maio, em São Paulo. Em 2006, Paulo Mendes recebeu o prêmio Pritzker, tornando-se o segundo brasileiro a receber essa maior honraria da arquitetura mundial. E, em 2016, recebeu pelo conjunto de sua obra o Leão de Ouro, da Bienal de Veneza, e o Imperiale Premium, do Japão. E, neste ano, a medalha de ouro do Instituto Real de Arquitetos Britânicos. Peço uma salva de palmas para o Paulo Mendes da Rocha. É com o senhor. Está funcionando? Está se ouvindo bem? É uma alegria imensa estar na frente de tantos queridos amigos. Uma honra ter sido convidado para um momento tão extraordinário na vida da cidade e, de um modo em geral, na vida dos arquitetos. Eu saúdo tudo isso com muito entusiasmo. Faço votos que o trabalho nosso renda cada vez mais. E digo, para iniciar essa conversa, cumprimentando muito especialmente o querido Haroldo, que o que eu ouvi nesse último episódio fecha, na minha opinião, já pode-se dizer que fecha a questão, enquanto fundamental, das nossas preocupações, a questão política e educação. Sem dúvida, é aí que está toda a questão da questão da cidade contemporânea, como o horizonte fundamental das nossas preocupações. é de se destacar a importância extraordinária da União Internacional de Arquitetos e do Congresso que vai haver aqui sediado no Rio de Janeiro. É para se saudar justamente como uma grande conquista nossa, ter conseguido que o Rio de Janeiro possa receber receber esse Congresso da União Internacional de Arquitetos. Por quê? Particularmente nós, americanos, temos, quanto a essa questão do mundial e internacional, uma extraordinária e peculiar responsabilidade, enquanto revisão crítica da política colonial, que é aquilo que nos compete enquanto ideia de defesa dos ideais, defesa da arquitetura como forma peculiar de conhecimento. Antes de mais nada, queria dizer essa história de forma peculiar, peculiar ao gênero humano. Nós somos arquitetos desde as origens, desde que arrumamos duas pedras, desde que decidimos habitar cavernas, desde que decidimos sair das cavernas e constituir a horda e andarmos... Nós somos, nos constituímos, enquanto humanidade, como projeto de nós mesmos. E nesse projeto, nessa ideia de projeto, ou seja, projeção daquilo que temos na mente antes que se faça, surge a habitabilidade do planeta, da natureza, enquanto transformação dessa mesma natureza, porque ela, por si, não é pródiga em amparar a vida humana, ao contrário. Há quem goste de dizer mesmo que a imagem é melhor, é que a natureza é, antes de mais nada, um grande desastre, e, portanto, o habitat no planeta é uma obra construída. Eis a importância da questão da educação e da arquitetura como forma de conhecimento. Na América, sem dúvida, estabelece-se, desde já, um horizonte de discussão, para não esquecer o tema União Internacional de Arquitetos, revisão crítica dessa política colonial, que foi, talvez, ou é a responsável pelos grandes desastres do mundo até hoje, de um modo tão interessante, do ponto de vista, mais uma vez, de questão mundial enquanto política, tão interessante quanto possa ser, que a Europa, hoje, sofre as consequências daquilo que fizeram e da política colonial ela mesma. Enquanto colonizadores, eis que a França não sabe o que fazer com a Algéria, é uma tragédia. A Espanha, com o seu Marrocos. A Holanda, com a sua Sumatra, Borneo. Para não falar no Congo belga, e essa revisão crítica desse passado colonial consiste essa revisão crítica, justamente na dimensão e no horizonte político daquilo que seria a nossa atividade fundamental hoje. Se falarmos em política, evidente que a educação, como quem diz que é política, vem da educação. Eu tenho a impressão que vivemos uma revolução ligada à ideia fundamental da revolução. É preciso não esquecer que essa União Internacional de Arquitetos não é outra coisa, senão a consciência de que a questão é mundial, é de todo aquele que se considera humano e que habita esse pequeno calhau desamparado que gira no universo, submetido às leis da mecânica celeste, e que nós habitamos de uma forma muito extraordinária isso que aí está. Portanto, a política é a questão fundamental se imaginarmos uma revisão crítica desse passado colonial. É o que cabe particularmente a nós, chamados americanos. Eu faço questão de, ou não tenho escrúpulo de repetir, porque já falei isso muitas vezes, mas, como quem diz, para mostrar o quadro de monumentalidade dessa responsabilidade nossa, quando as pequenas e frágeis flutuantes caravelas de madeira, movidas pela ação do vento, guiadas pelas estrelas, guiadas elas, essas naves fragilíssimas, chegaram aqui no continente, que quem as navegava sabia muito bem o que estava fazendo, quem dizia isso no plano teórico, na mesma data, era condenado à fogueira, o senhor Galileu. Portanto, contrariar dogmas, princípios erradamente estabelecidos como verdades indiscutíveis, é a primeira questão de qualquer ação política. Eu estou convencido, portanto, para dizer a vocês com sinceridade, aquilo que considero, eu já estou cansado, digamos, mas que seria interessante dizer hoje aqui, é repetir que a nossa questão fundamental é ligada à educação, devia ser ligada à educação e à política. Entre nós, pode-se saudar, como muito positivo sobre esses horizontes, o momento que vivemos, onde foi criado recentemente no Brasil o Ministério das Cidades e agora, como conquista mesmo já dos trabalhos políticos do grupo dos arquitetos, fundando o Instituto de Arquitetos, etc., cujo objetivo fundamental era chegar ao CAL, termos independência do Conselho Regional de Arquitetura, Urbanismo, etc., chegamos a esse ponto. a nossa política tem objetividades tanto quanto possa ser, como quem diz, o futuro ministro, os futuros ministros da cidade terão que ser indicados pelo CAL. É nessa medida que parece totalmente viável a perspectiva de ação política enquanto cidadãos, não enquanto arquitetos, especificamente, não uma política da profissão, mas uma política de cidadão consciente e mundial. Vamos preparar essa união, esse congresso da UIA no Rio de Janeiro com muito cuidado para que seja, de fato, uma posição de solidariedade autêntica, mais do que qualquer outro ato, de política para transformar a rota de desastre em que está indo a cidade contemporânea. A cidade passa a ser, num certo momento da consciência humana, o habitat do homem. Não se vive isolado, vive-se numa comunidade que é uma verdadeira universidade. se você quisesse dizer para conversar, principalmente com jovens, para orientar horizontes tão amplos, mas que objeto, se bem que não existiria nunca um, mas quais dos objetos da arquitetura como forma peculiar de conhecimento ao gênero humano você gostaria de destacar, você podia dizer, bem, posso não saber exatamente o que fazer, mas posso saber muito exatamente o que não fazer, por exemplo. E por aí vai uma ideia de erro e acerto, experiência e constatação, construção da história que torna perfeitamente capaz a parte técnica da nossa experiência em realizações objetivas de aspectos de transformação, dessa natureza, em relação a altos ideais de constituição dessa universidade permanente que é a cidade contemporânea. Não sei se não cabe, falando em União Internacional de Arquitetos, lembrar do Cian e como tudo isso começou nos primeiros anos, primeiras décadas do século 20, do século recém passado, lembrar que esse século 20 de extraordinários momentos de transformação da nossa história é sem dúvida marcada pelaquilo que o brilhante jornalista chamou os 10 dias que abalaram o mundo a revolução soviética. E lembrar que o construtivismo soviético lançou no mundo a ideia clara no âmbito da arquitetura, do planejamento. não se pode ver a arquitetura como a fabricação de edifícios como fato isolado, mas como transformação do território. Mais uma vez, a posição do americano fica ressaltada como muito importante e a revisão crítica do colonialismo para dizer temos que inverter essa rota do desastre. Temos que dizer que nunca navegamos nossos rios e temos que torná-los navegáveis. Só a parte brasileira dessa bacia hidrográfica da chamada América Latina é monumental. O sistema que do coração do país, do centro, corre para o sistema hídrico, para o norte, por exemplo, o sistema Tocantins-Araguaia, desse mesmo miolo do continente, o nosso centro-oeste, um outro sistema se forma notável, fortíssimo, hidrográfico, que corre agora para o sul, o sistema dos rios Paraná-Uruguai. Os engenheiros sonham há muito tempo unir os dois sistemas com canais apropriados, planejados. De tal forma, dizem eles, os engenheiros brasileiros, criando uma segunda costa interior no Brasil, nada mais brilhante para contrariar a estupidez do tratado de Tordesilhas, quando dividiram a nossa América como quem corta um presunto, ignorando que um rio nasce num país, atravessa outro país, volta para um outro país para fazer, constituir esse sistema navegável, inclusive, como nada de novo, mas baseado em experiências mundiais, como é a navegação do Rouge, a navegação do Danúbio na Europa, o sistema Volgadon, o mundo inteiro foi desenvolvido com a chamada navegação interior, aquela que traz o triunfo, a vitória, o êxito da navegação marítima para dentro do continente. Nunca fizemos isso e para fazer, teríamos, evidentemente, que fazer parceria, trabalhar com técnicas e sabedorias específicas da hidrodinâmica, da mecânica dos fluidos, juntos com os países vizinhos. nunca fizemos uma ligação naturalmente ferroviária do Atlântico com o Pacífico. Teríamos que fazer várias vezes, no continente, só se poderia fazer essas obras com parceria com os outros países, ou seja, para não esquecer dos objetivos fundamentais da grande revolução do século XX, teríamos que fazer a que construímos com esse processo, construir efetivamente a paz no continente americano. Teríamos que, para navegar esses rios que saem de um país e entram no outro, fazer projetos em parceria com os outros países, estaríamos construindo a paz no nosso continente de forma definitiva, evitando essa tolice de continuarmos com preocupações, com divisas e etc. Portanto, se a conclusão desse encontro for levantar temas dessa ordem para esse encontro internacional previsto para os anos 20, aqui em frente, seria interessantíssimo que levantássemos esse tipo de questão, dando uma contribuição ao mundo para uma revisão crítica da política e da nossa ação política. Nada mais justo do que ampararmos na estrutura de uma república democrática com o Senado, com Câmara de Deputados, vereadores, representantes estaduais, municipais, eleitos livremente, portanto, o exercício político é fundamental e a educação. Quando eu digo educação, não estou pensando no ensino de arquitetura, mas justamente com a visão de arquiteto e urbanista, influir na educação das crianças que estão na escola. Nada mais fácil, atraente, exuberante para o menino do que mostrar a ele o que é uma pedra amarrada num barbante como um fio de prumo. Nada mais interessante para uma criança que brinca com pião, que empina papagaios, do que, nada mais interessante do que uma iniciação junto com a alfabetização dos princípios básicos da física, da mecânica, da mecânica celeste, por que não? Como as coisas podem girar amarradas na ponta de um barbante? Melhor do que cortar isopor com faca quente para fazer um coração no dia das mamães. Eu acho que a educação é fundamental que nós defendamos como a política dos arquitetos, a contribuição dos arquitetos, a educação para a formação do cidadão capaz de exercer plenamente a sua liberdade enquanto entidade política. É isso que eu queria dizer como abertura e como a minha pobre contribuição a esse encontro. Muito obrigado. 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 Gostaria de chamar o Raul Justilores, jornalista e colunista da Folha de São Paulo, que vai fazer a mediação da continuidade da conversa com o Paulo Mendes da Rocha. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Felizmente, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha falou de cidadania e educação, porque a primeira pergunta que eu tinha a fazer não era sobre a arquitetura. Então, o senhor me ajudou a criar o gancho da pergunta. Falando de educação e cidadania, no último mês, a gente teve protestos violentos violentos contra contra uma performance de um artista nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Tivemos um boicote duro contra um banco que patrocinava uma exposição de temática LGBT em Porto Alegre. E temos um candidato como Jair Bolsonaro em segundo lugar nas pesquisas para a campanha presidencial do ano que vem. Por que a gente chegou a esse ponto? O senhor já deve ter visto outras ondas liberais e conservadoras. Por que, de alguma maneira, a censura ou ataques a artistas e mesmo um discurso como o do Bolsonaro hoje tem força? Por que? Eu não sei. Acho muito difícil você estabelecer um porquê. A situação é complexa. É preciso considerar que essa questão você mencionou o nu, mas é preciso lembrar que a sexualidade move a nossa existência. Essa fratura, essa divisão incrível na nossa existência entre masculino e feminino e que é indescritível toda a poesia, toda a literatura, tudo que é filme, toda a dança, tudo que se possa imaginar de linguagem que o homem estabeleceu. Sempre falou disso com muita ênfase, quase que o assunto é esse, essa atração indizível que temos um pelo outro e que não é uma atração exclusivamente sexual. É dentro da sexualidade essa atração mágica. Se você falar como o homem, que é o que talvez caiba tanto a você como eu, essa mulher, a primeira, é a nossa mãe. Você nasce frágil. a educação mais uma vez. Não se lê o que devia se ler. Existe um linguista antropólogo de origem vietnamita que eu gosto muito, falo sempre, chamado Transductal. Entretanto, foi professor na Sorbonne, escreveu tudo em francês, as coisas que ele escreve é uma maravilha. Sobre, por exemplo, esse indizível mistério masculino e feminino com o qual temos que conviver inevitavelmente, inesoravelmente. Daí política, educação, o que fazer com isso? Esse homem, posso me estender um pouco? Agora tenho que contar a história. Ele, entre outros trabalhos, tem algumas dissertações, o senhor Transductal, muito lindas, muito extraordinárias, que ele fez, inclusive, escritos, com a consciência de que eram para ser lidos, quase pode-se dizer, por qualquer um, porque é um horizonte extremamente delicado e complicado, linguístico, antropólogo, etc. ele escreveu um trabalho chamado A Tragédia Biológica da Mulher. Ele pôs esse nome de propósito para atrair a tragédia biológica da mulher, mas consiste basicamente no seguinte, quando o homem decidiu andar, o grupo humano de uma caverna, por exemplo, esgota-se a caça, as razões. Teve que organizar essa marcha. O pessoal, e a expressão está bem, o pessoal, de um modo geral, toma a palavra horda como rebaixamento de valor. Não, a horda tem que ser organizada para essa marcha, esse deslocamento de todos. Bem, nesse deslocamento, nos poucos meses antes da mulher dar à luz aquilo que estava no seu ventre. Ela não consegue acompanhar a horda. Porque, diz ele, assim como os cabritinhos, os filhotes de zebra, isso que a gente vê, já nascem andando, o nosso filhote também. Só que, nos últimos meses, a mulher, a mãe, ela não podia andar mais. e a mulher obrigou-se a dar à luz antes do tempo e pegar aquela frágil criatura nos braços para acompanhar a horda. Olha que beleza, mas não é uma fantasia, tudo isso comprovado, com achados, etc, etc. Ou seja, eu estou dizendo tudo isso para um pequeno exemplo da questão da sexualidade entre nós. Ora, hoje se sabe, ninguém discute, que o planeta, esse pequeno calhau abandonado, girando aí, não aceita superpopulação. Se nós projetarmos, como fazem, a matemática permite, estatísticas, medidas no tempo, quanto tempo mais a população do mundo dobraria, nós estaríamos extintos. passamos a controlar a natividade, a controlar a nossa reprodução, muda a sexualidade completamente, mudam as relações masculino e feminino, é isso que nós estamos vivendo, uma revolução violentíssima, violentíssima no sentido da palavra tanto enquanto velocidade da mudança, quanto no que está mexendo essa mudança, naquilo que para nós é essencial nas relações masculino e feminino, ao mesmo tempo em que queremos mais do que nunca ouvir a voz da mulher sobre as decisões mais importantes da nossa vida. não se trata de igualar, tomara que sejamos sempre assim, tão deliciosamente diferentes, mas nos ouvirmos de forma igualada, não fazer as mesmas coisas. E tantas maravilhas estão aí na nossa frente que nós estamos vivendo uma revolução muito extraordinária, por isso não é de espantar que apareçam artistas se pondo nus no museu, afinal de contas toda pintura está coberta de figuras nuas, o nascimento da primavera do maravilhoso Botticelli tem nuas e vestidas, enfim, do que nós estamos falando? Estamos descobrindo, agora, tudo isso está enfrentando dogmas horríveis, religiões e religiõezinhas, etc, etc. É claro que vão aparecer coisas incríveis, desagradáveis algumas, mas é uma aventura extraordinária, estamos construindo a nossa história, estamos fazendo da história experiência, estamos sendo dialéticos, por falar em revolução soviética, é essa a nossa saga irremovível, temos que continuar a ser homens, talvez, para não perder o que eu estou pensando, o que eu queria dizer para vocês, pode não surgir nas outras indagações que vêm a ser feitas aqui, e eu queria dizer logo, estamos vivendo esse momento muito extraordinário das nossas transformações, principalmente se considerarmos, se você lembrar desse pequeno engenho, acho que menor que esse microfone que está na minha mão, que está nos anéis de Saturno mandando mensagens para nós aqui, se você lembrar da Mir, uma estação orbital, onde, enquanto nós estamos aqui batendo caixa, quase de modo irresponsável, com tanta menção de coisas tão sérias como conversa, lá estão reunidos alguns de nós fora da gravidade, girando desamparados naquela estação inteira lá que é visitada, leva-se mantimentos e troca-se a tripulação e já é internacional, não é desse ou daquele país exclusivamente, mas sem dúvida, é uma réplica soviética a constituição da Mir, chamada assim em paz, a bobagem que os americanos fizeram de cravar uma bandeira na lua, que não tem sentido nenhum. Então, veja você, se você considerar tudo isso, podíamos dizer serenamente, não como quem quer fazer bravata, que estamos já ensaiando a expansão da vida humana no universo, nitidamente, ora, você quer paz? Você quer tranquilidade? Não, é a grande agitação. Tomara mesmo que as crianças passem a mão nos nus que se exibam nos museus, com toda a dignidade, a ingenuidade, a curiosidade de uma criança, de um de nós. São fatos que vão estar aí, temos que enfrentar, não temos que ter uma opinião pré-fabricada. outro gancho da sua apresentação inicial, o senhor falou do Ministério das Cidades, ele existe já há 14 anos, na sua opinião, o que melhorou com o Ministério das Cidades, então, de 2003 para cá, mas, especialmente, o que o Ministério das Cidades deveria fazer? Bom, é isso que nós vamos ver como o exercício de uma política adequada. Eu só quis dizer que é um horizonte político estabelecido a existência de um Ministério. Ele, simplesmente criado, não resolve coisa nenhuma. Você perguntou, acho que não fez nada até agora, nem assumiu a responsabilidade eventualmente de fazer, porque a grande questão que surge nesse encontro que eu não sei se falei claro e que se chamou o estabelecimento do Cian e depois da União Internacional de Arquitetos foi, sem dúvida, a Revolução Soviética, tanto que de Grópios a Corbizier, todos foram para lá. E lá se estabeleceu no universo, no ímpeto desse movimento revolucionário, aquele famoso movimento fantástico do construtivismo soviético, que teve como contribuição ao conhecimento universal, principalmente a ideia do planejamento amplo territorial, você dispor dos espaços, arquitetura não como o edifício de forma isolada, mas como planejamento de todo o desenvolvimento do território, etc., etc. É isso que o construtivismo soviético fez. por falar em educação, e aí seria lato senso, mas muito particularmente para nossas escolas de arquitetura, ler a obra de Anatole Copp, o famoso Ville Revolucion. Lá está com uma clareza enorme justamente o surgimento da consciência sobre o planejamento territorial, para fechar a questão, na minha conversa, que está onde está contido o horizonte da navegação fluvial, das ligações do Atlético-Pacífico, porque uma rede de navegação intensa fluvial cria necessariamente inúmeras novas cidades portuárias fluviais, que naturalmente não têm nenhum valor como transporte, senão se intercalar, interligar com uma rede ferroviária. e essa ferrovia, inclusive, que liga o Atlântico como o Pacífico, iria solicitar necessariamente no seu estabelecimento a fundação de inúmeras novas cidades, todas com razão de ser, não com argumentos colonialistas para se fundar uma nova cidade. São cidades que surgem de uma estrutura de planejamento urbano. Eis o horizonte dessa nova cidade. e do paradigma de cidades novas. Transporte público. É impossível o transporte individual. O automóvel está aí no mundo inteiro condenado. O mundo está em transformação aonde as nossas preocupações, particularmente com o conhecimento, a formação arquiteto e urbanista, tem uma importância enorme. Volto a dizer, bem-vindo, o instrumento político ministério das cidades. Bem-vindo o CAL. Vamos exercer essa política com força. O prefeito de São Paulo, João Dória, falou há duas semanas que São Paulo tem poucos ícones arquitetônicos e que precisava de novos ícones, novos prédios. O senhor acha que São Paulo ou outras cidades brasileiras, até porque a plateia não é paulistana, nós precisamos de mais ícones? Não, absolutamente. A forma mais prática de desmoralizar arquitetura é produzir edifícios isolados como ícones. Isso é uma tolice que não tem sentido algum. O velho sábio do Quatrocento, como chama? Paládio. Já dizia em Veneza, no Quatrocento, a cidade da antiguidade, as cidades do passado eram feitas com monumentos. Eis que surge a monumentalidade da cidade. Isso em 1400. Portanto, é a cidade o monumento supremo da arquitetura. A arquitetura não é feita para ser vista, a arquitetura é feita para ser vivida. É muito mais rico do que simplesmente fazer assombrosa. O senhor recebeu os principais prêmios de arquitetura do mundo nos últimos anos. Eu queria perguntar que impacto esses prêmios causaram, não só na vida do seu escritório, mas justamente na relação com os seus clientes. Acho que, para quem acompanha a obra do Paulo, ele tem um complexo de museus em construção na USP, que é uma obra que está parada já há três anos, e há outras obras prometidas ou pedidas que pararam. Porque eu imagino que em outros países causaria escândalo o arquiteto que ganhou o Pritzker com obras para o governo e que de uma hora para outra parassem. O senhor acha que os prêmios ajudam essa interlocução com o governo, com a sociedade, com a mídia, ou não fazem tanto, não fazem tanta, não ajudam a fazer tanta pressão? Não tenho nenhum medo do desaforo, mas se eu quisesse, e eu quero, abraçar vocês todos, falar como amigo, como se tivéssemos só dois ou três de nós, tantas vezes quanto são vocês, num botequim qualquer, eu diria, é um inferno ganhar prêmio. É a pior coisa que pode acontecer na sua vida. E não serve para nada nessas políticas e não adianta coisa alguma. É muito difícil, muito complicado. Essas entidades que dão os prêmios têm que dar o prêmio todo ano. Então, eles procuram e acabam achando sempre um pistolinho de plantão para receber o prêmio. Uma dúvida que eu tenho, prefeitos, governadores, o reitor da USP, não ficam mais apreensivos? Ou seja, temos uma obra do nosso prêmio Pritzker que está lá parada? O senhor sente que há alguma mudança ou eles não estão nem aí? Eu não posso responder por eles. Não posso responder por eles. Mas, geralmente, essas obras são interrompidas por falta completa de verba. A USP de São Paulo, todo mundo sabe, entrou num desastre, um pecado, uma universidade exemplar que não soube se manter com dignidade. Tem número de funcionários em exagero e etc. Estabeleceu um carreirismo para a profissão de professor e deu no que deu. Eu acho uma pena. Mas, fundemos uma nova universidade, temos que andar. Ou ela há de se recuperar, espera-se, mas demora muito tempo. O argumento de não ter verba não faz sentido nenhum. Nós temos que ter. Aliás, sabemos que tem. Tanto que, quando ela aparece, você vê que estava sobrando. Está mal empregada. A gente estava conversando aqui na plateia, o senhor não tem obras aqui no Rio de Janeiro, apesar de nos últimos anos, até com o furor olímpico, ou seja, se construiu demais nessa cidade. O senhor podia falar, assim, da sua relação com o Rio e se houve projetos, convites e por que não aconteceram? Não, não sei porquê, mas eu fiz um projeto que gosto muito, que é a atualização, digamos assim, tornar capaz de agir enquanto museu, hoje em dia, com o Museu de Belas Artes, Museu de Artes, de Belas Artes, em frente ao Teatro Municipal, na Avenida Rio Branco, que no vazio de 30 por 30 que ele tem no interior, eu construí um prédio alto que você não sabe onde está aquele prédio, não atrapalha nada, não ofende nada a integridade tombada do prédio original que está lá. E com essa estratégia, com esse artifício, dá para resolver o museu belíssimamente para um futuro e interlocução com os museus internacionais, etc. Esse é um projeto que pode fazer, até desenvolvido por outros, não precisa... É uma ideia como todo projeto. Pode ser desenvolvida de muitas maneiras. Quanto à minha saga no Rio, é muito mais extraordinária do que a maioria das pessoas sabe. Eu já morei no Rio de Janeiro, na casa do meu avô, Francisco Mendes da Rocha, pai do meu pai, simplesmente onde ela sempre foi, inclusive de onde o meu pai estudou engenharia no Largo de São Francisco, todo dia tomando a barca e atravessando... Simplesmente na ilha de Paquetá. Eu conheço um Rio de Janeiro que pouca gente conhece, se bem que eu era muito pequenininho. Depois voltei ao Rio, estudei dois ou três anos aqui nos anos 40, com 40 e poucos, durante a guerra e coisas assim. É a minha cidade em grande parte. O senhor trabalhou recentemente em Portugal e na Espanha, um conjunto habitacional em Madri e o Museu dos Coxos em Lisboa. Podia contar um pouquinho dessa experiência? Bem, duas palavras. Na Espanha, convém comentar, porque é uma questão política muito interessante. A Espanha tem um processo de habitação popular de alto nível, prédios de 12 andares, oito andares, que acompanha o desenvolvimento das linhas do metrô assim que ele abre novos horizontes. E já é feito para isso o desenvolvimento da linha de metrô. Vai um pouco além para liberar essas áreas para habitação popular de altíssimo nível. O governo, no órgão adequado a isso, chama arquitetos que já estão cadastrados lá, selecionados como capazes. Não é uma concorrência em cada projeto. Chama esse, depois daquele. E, dentro desse quadro, inventaram também uma prática que eu achei maravilhosa. Esse convidado tem o direito, se quiser, de constituir uma equipe com um colega, estrangeiro, que ele convida o governo espanhol a todos os direitos dele a agir e trabalham juntos. Uma forma de interlocução com o conhecimento de outro lugar e pessoas desejáveis. Assim como as universidades convidam professor, etc. Eu acho uma estratégia extraordinária. Eu fui lá fazendo não sei o quê, que me convidaram, coisa de universidade, baixa um cidadão de uma outra cidade, Valença, com não sei o quê, para me fazer esse convite, porque ele tinha sido convidado e falei, você quer fazer comigo? E, assim, fiz esse projeto. Veja que política interessante, enquanto detalhe, estratégico, na questão habitacional, inclusive, que não é pouca coisa, no governo espanhol. já Portugal, de fato, a surpresa foi um pouco, assim, comovente, porque eu não esperava, recebo um telefonema, o governo me convidou. eu procurei não apurar muito porquê. Nunca fui perguntar, porque é constrangedor. Fui lá, não disse que aceitava, disse que iria ver, fui, convidei um engenheiro que eu tinha conhecido, fantástico, para desenvolver os projetos técnicos, associado comigo, que é o senhor Rui Furtado, que eu conheci, porque foi ele que detalhou e acompanhou a construção e calculou a Casa da Música, construída, projetada pelo senhor Reincurra, se não me engano. E também foi ele que calculou, que é muito delicado o cálculo, aquele famoso estágio, estádio do Soto de Moura, que tem os cabos ancorados na rocha, não sei o quê, um grande engenheiro, o senhor Rui Furtado. No que ele aceitou, eu disse para o governo, pois não. Aí fizemos contrato, etc. Foi uma maravilha. Naturalmente, aqui, eu também me apoiei no MMBB, que sempre trabalha comigo, para interlocução, etc. E deu tudo certo, apesar de demorar dez anos. A obra. Falando de demorar, a sua última obra mais recente, lá em São Paulo, é o Sesc, 24 de maio, que era o prédio da antiga Mésbla. Entrevistando o Danilo Santos de Miranda, ele reclamou muito que no centro de São Paulo, onde há uma necessidade de retrofit, de readaptar prédios, ele falou que cada licença da prefeitura demorava muito. Eu queria saber, pelo seu lado, o projeto teve que mudar muito nesses 13, 14 anos de aprova-projeto, a ideia de criar piscina no topo. Como foi essa longa gestação? Bem, eu não fiquei nada surpreendido, porque raciocina-se com pouca clareza em relação a isso. Quer ver uma coisa ali, do lado? Quem conhece São Paulo? O viaduto do Chá liga a Praça do Patriarca, ali com o Teatro Municipal, e essa obra que você menciona fica a 20 metros do Teatro Municipal. Está ali. Entretanto, atravessando esse viaduto, a prefeitura de São Paulo está sediada num prédio que foi construído para ser os escritórios da indústria reunida Francisco Matarazzo. Essa indústria pôs o prédio à venta, lá pelas tantas, porque aquilo já não tinha para ela. Um prédio todo construído por grande arquiteto italiano. Marcello Piacentini. Marcello Piacentini. É, Piacentini, em travertino todo importado, um palácio extraordinário, e que o governo comprou para pôr lá a sede do Banco do Estado de São Paulo, cujo Banco do Estado de São Paulo foi vendido para o Santander, mas não venderam aquele prédio dentro do patrimônio. Voltou para o governo e depois instalaram a prefeitura de São Paulo. Ou seja, o mesmo prédio já foi banco, que já foi sede da indústria Matarazzo, escritório, depois Banco do Estado e agora a sede da prefeitura municipal. A coisa mais corrente que existe em uma cidade é essa transformação. E no mundo, porque o palácio, não só do rei, mas de suas amantes e não sei o quê, por isso se estendeu tanto assim, chamado Louvre, em Paris, foi o museu mais famoso do mundo durante muito tempo, antes da reforma. e depois reformado, etc., para ser a mesma coisa. O mundo sempre foi assim. A Bienal de Arquitetura de São Paulo começa em duas semanas. Sempre esse debate, essa Bienal de Arquitetura, encolheu, cresceu, sendo importante ter bienais. Na sua opinião, é importante ainda ter bienais de arquitetura? E se é importante, o que elas deveriam mostrar? Bom, pode-se dizer, falamos tanto de política, que nesse estatuto da política é importante. Não precisa ser a mesma coisa que sempre foi, porque não faz sentido de dois em dois anos você mostrar projetos de arquitetura, fotografia. Falamos de dois projetos que eu fiz, inclusive, que levaram sete anos, dez anos. Como é que de dois em dois anos? Mas, como um encontro internacional e debater questões, as bienais podem, pouco a pouco, se transformar nisso. Acho interessante. Reunião internacional, mais do que nunca, hoje em dia, é muito importante. O que elas deveriam, então, expor ou discutir? Por exemplo, a Bienal de Arquitetura de São Paulo. O que ela deveria mostrar para a sociedade? Pode, não sei. Aí, cada Bienal tem os seus curadores, eles podem destacar algum assunto, até para mostrar alguns projetos, estudos, etc., etc. Se o senhor fosse convidado amanhã para ser o curador da Bienal de Arquitetura daqui a dois anos, o que o senhor gostaria de mostrar como curador numa Bienal em São Paulo? Uma cartinha muito gentil dizendo que não aceito. Boa. Antes de começar as perguntas, quem quiser dar uma olhada no projeto do Paulo Mendes da Rocha em Madrid e dos outros arquitetos é a Coab Municipal de lá, empresa municipal de Vivenda e Soelo, que fez e tem lá os projetos, os arquitetos, vale a pena. Há várias perguntas de internautas, e o problema de chamar jornalista para medir a debate é que a gente só faz as nossas perguntas, então vou tentar aqui me penitenciar e ler a dos internautas. A pergunta é da Laura Machado, de Porto Alegre, que é arquiteta. O que o senhor tem a dizer sobre a ênfase dada aos projetos de revalorização do espaço público? Pode-se dizer que é uma linguagem brasileira? Se há uma linguagem brasileira... Não, a primeira frase. O que tem a dizer sobre a ênfase dada aos projetos de revalorização do espaço público? Bem, eu vou responder do meu modo. Do ponto de vista meu, e a minha opinião é que do ponto de vista da arquitetura, como essa forma de conhecimento peculiar, não existe espaço privado. A palavra espaço já quer dizer público. Se é espaço, é público. O seu filme, aliás, o filme dirigido pela sua filha sobre a sua obra, a sua vida, aliás, o filme tem várias camadas, se chama Tudo é Projeto. Segundo ela, é uma frase... Se chama o quê? Tudo é Projeto. Ah, tudo é Projeto. Queria perguntar como surgiu essa frase, em que situação ela ouviu falar que tudo é Projeto. Bem, é o que eu penso, da minha formação, tudo é Projeto. Tudo que você faz, você projetou antes. Achou impossível você fazer qualquer coisa que não seja projetado na sua mente antes. Tudo é Projeto. É literalmente isso que eu quero dizer. Não há nada que nós façamos que não seja projeção da nossa consistência mental, psicológica. Inclusive o que parece sem projeto? Hein? Inclusive o que parece sem projeto, como tanta coisa ao nosso redor? Sim, parece que não é... Mas é projeto, é evidente que é projeto. Tem uma pergunta de um estudante de arquitetura de São Paulo, a Laude Cortonesi. Qual o futuro do profissional de arquitetura no Brasil em vista das novas tecnologias e das casas inteligentes? Das casas inteligentes. Essas casas em onde tudo funciona, a porta, a luz, o robozinho, etc. Eu estou imaginando que a pergunta dela tem a ver se o profissional de arquitetura pode ser, talvez, menos relevante ou como lidar com as casas inteligentes. Casa inteligente deve ser um inferno, porque a graça é uma casa burra, que você tenha que trabalhar em cima dela, se divertir, subir três... Uma casa inteligente deve ser um inferno. Fecha a porta antes que você entre, qualquer coisa assim. Mas, sem fazer anedota, casa inteligente seria a casa para todos. A casa contemporânea já é presumidamente inteligente. Possui esgoto, possui como jogar fora os seus dejetos de uma rede de esgoto que faz parte da cidade, cujo é tratado para não poluir a Bahia, digamos, de Guanabara. Possui luz elétrica, tem quilowatts que acende a lâmpada, liga a geladeira, etc. Não é possível que não seja inteligente. Mas você podia dizer, entretanto, ela que não se meta a besta. Tem uma pergunta aqui de um arquiteto de Santa Catarina, de Porto Belo, o Jonathan de la Torre. Ele pergunta se inovar na arquitetura e no urbanismo é apenas criar algo novo, inédito, ou transcende, vai além disso? Não, não vejo muita razão de inovar. Hoje, vejamos o que foi dito aqui hoje, não só na minha fala, mas na anterior, principalmente, porque eu ouvi, e posso, portanto, dizer isso, principalmente, que foi muito interessante, o encontro anterior a esse que nós estamos aqui agora. É tudo coisa que temos que fazer, não está nada previsto antes. Como é que é o fim da pergunta? Se a inovação é apenas criar algo novo, ou se transcende, vai além disso? Muito mais do que criar algo novo é realizar antigos e estruturados sonhos de toda a humanidade. O arquiteto não faz uma obra para si, faz para a humanidade. O senhor falou do carro, e é interessante pensar que tanto na campanha a prefeito de São Paulo no passado, muito se falou de bicicleta versus acelera, e muitas cidades no Brasil, hoje, ainda continuam privilegiando o carro. Continuam privilegiando viaduto, ponte, túnel, condomínio fechado. O senhor acha que a sociedade já se tocou que o carro está nos cobrando um preço muito alto? Ou o senhor acha que são os políticos, ou talvez o mercado imobiliário, que ainda não perceberam essa mudança? Ou seja, quem ainda, ou seja, cidades brasileiras ainda estão, de alguma forma, sendo ditadas pelo uso do carro? Bem, o transtorno do carro, etc., já está muito falado, todo mundo sabe do que se trata, não anda e coisas assim. Mas o grande mal do automóvel, que pouco se comenta, é a desmoralização com o próprio indivíduo humano. Esse cretino que fica dentro do carro, com o trânsito parado, falando no celular, e achando tudo muito bom ouvindo rádio, carregando com o motor à explosão, o automóvel é movido a um motor que chama-se motor à explosão, um corpo que tem 60, 70 quilos e 800 quilos de lataria para ir para casa almoçar e volta. É uma estupidez tão grande que o pior dos males é a desmoralização do próprio indivíduo, está educando idiotas. Eu já vi, inclusive, nessa situação, estava num táxi, assim, no carro da frente parado, o trânsito não anda, abre o vidrozinho e joga um papelzinho qualquer de um sorvete, uma coisa que ainda estava chupando, e fecha o vidro de novo, com quem diz lá fora, seja o que Deus quiser, o negócio é aqui dentro, ar-condicionado e tal. É uma estupidez muito violenta, e acho que o automóvel está condenado no mundo inteiro hoje. O transporte individual não faz sentido numa cidade, porque ele tira, inclusive, a liberdade, você vê um camarada, posso falar um pouco? Um camarada que conta no seu trabalho e na sua casa, entre moradia e local de trabalho, conta. Ele e a família, vamos dizer assim, os companheiros, uma hipótese, tem mulher, tem filhos, estudam em escolas, contam com o transporte público, o que acontece, antes de mais nada, com esse indivíduo. Ele tem uma imensa liberdade, inclusive do gozo da própria cidade. O que eu quero dizer? Faz de conta que eu sou cineasta, vamos fazer um roteiro de um filme. Sai do trabalho às seis da tarde. Ali adiante, passa o metrô que vai levá-lo para casa. De três em três minutos, ou de dez em dez minutos, que seja. Ele não tem nenhuma preocupação de chegar logo em casa. Ele vai até a esquina, senta numa mesa para tomar uma cerveja e encontra quatro ou cinco amigos. Um dos amigos puxa o assunto que no teatro tal está se levando a peça não sei o quê. Começa às nove, acaba às onze. Ele pega o celular, liga para a mulher, pergunta se ela não quer vir. Ela ainda toma uma cervejinha, depois vai ao teatro. Depois toma o metrô, volta para casa. Isso é um gozo da cidade. Extraordinário. O outro está lá, trancado no carro ainda. É incomensurável a questão do desastre do transporte individual. A cidade presume o transporte público como virtude, não como meio, como se faz com laranja para jogar na máquina, para fabricar suco. Não é isso. Não é para levar gente de modo amorfo daqui para lá. É um grande privilégio você sentar num trem ou no metrô, ou trem urbano, e ler um jornal em vez de ficar etc, etc. Portanto, é um projeto que temos na mente e que haberemos de conseguir ampliar as redes. São Paulo é uma cidade pelo tamanho que tem. Primeiro, não devia existir uma cidade com 20 milhões de habitantes. São Paulo é assim porque o Brasil atrasado só tinha emprego em São Paulo, etc, etc. Todo mundo sabe disso. É uma aberração já uma cidade com... De qualquer modo. Teria que ter uma rede de metrô de 200, 300 quilômetros. Não chega a 70 até hoje e já passa. Ou seja, não se investe na construção da casa do homem e do habitat humano que de fato é a cidade. não se trata de verde, essas besteiras também, porque para nós é impossível ver a natureza como paisagem. Para nós, a natureza é um conjunto de fenômenos. Mecânica dos fluidos, ventos, etc. Água, penetração, solos, mecânica dos solos. O sítio da cidade, montanha, beira-mar, transformações. É uma profissão e tanto, e não é privilégio nenhum, porque aí está a engenharia, a medicina, indispensáveis. Não podemos abarcar tudo. A arquitetura é uma forma muito interessante de conhecimento, peculiar ao gênero humano, como já comentamos. mas convém lembrar o que se diz, um professor brilhante disse e ficou como paradigma da nossa USP lá em São Paulo. É impossível ensinar a arquitetura, mas pode-se educar um arquiteto. É muito interessante essa reflexão. Aliás, fala-se em escola paulista, a essência do que seria uma escola paulista é essa. Não tem nada que ver com o concreto aparente, brutalismo, tudo é frescura. É superficialidade, besteira. Desculpe, é bobagem. Que obra de arquitetura hoje o emociona ou que outros arquitetos, o senhor faz questão de acompanhar, de seguir, que ainda provocam esse gosto, essa surpresa? Ah, sim, às vezes algumas obras podem te provocar grande emoção. Essa casa da música mesmo no porto do senhor Hencunas, eu gosto muito daquilo. Mas, de um modo geral, como fato isolado, a arquitetura não me impressiona muito. Eu acho interessante mesmo a questão do planejamento, que, para voltar ao encontro com a UIA, a importância da União Internacional de Arquitetura, da descoberta, da revelação dos construtivistas soviéticos sobre o planejamento. Convém lembrar as coisas, por exemplo, ensaiadas. Corbizia fez projeto para a Argélia, projetos muito interessantes. E os construtivistas fizeram coisas belíssimas também, como hipótese, que nem foram construídos. são ensaios que mostram, inclusive, a possibilidade total de você enfrentar radicalmente a ideia de uma cidade contemporânea, com a experiência que temos, de convivência, de graça, não uma cidade mecânica, dura, não. uma cidade com muito bar, botequim, teatro, cinema, escola, etc., etc., etc. Quero abrir perguntas para o público. Temos tempo, não é? Ah, por favor. Quem tem perguntas para o Paulo? Eu peço só se você poderia ficar em pé. Isso, por favor. Boa noite, professor. Eu sou o Pedro, eu sou aluno de arquitetura. Não está funcionando. Está funcionando. Boa noite. Paulo, meu nome é Pedro, sou estudante de arquitetura da FAO UFRJ, e, diante da contemporaneidade da cidade, eu e meus colegas, a gente se vê muito ansioso e muito preocupado com o que a cidade está se tornando. E, recentemente, eu fui na obra inaugurada, o SESC 24 de maio, para o seu com o MBB, e me surgiu, me tocou muito a obra em relação a como essa arquitetura me comoveu e como a cidade pode vir a se tornar, pode vir a acontecer um edifício que já existia, que se torna outro, um edifício, enfim, readequado às novas propostas da cidade. E eu queria saber se esse edifício, o SESC 24 de maio, ele tem um potencial para surgir como um novo, uma nova proposta, um novo caminho para a cidade contemporânea. A obra do SESC 24 de maio, uma nova proposta, isso. Bem, você tem que considerar que o SESC existe em inúmeras sedes. São Paulo tem vários SESCs. A virtude é do SESC, ele faz instituições, constrói, como se fossem clubs, recintos, onde o comerciário, que é o beneficiário dele, pode comer, ler, tem biblioteca, restaurante, teatro, etc, etc. O que não era de se esperar é fazendo no centro da cidade, o que fizeram muito bem, tivesse piscina. a proposta foi minha, pensando, eles não vão topar, no sentido, não vão enfrentar, no sentido de difícil, custo, uma carga enorme lá em cima, etc. Mas eles aceitaram e fizemos. É preciso perceber que uma piscina que seja um metro de profundo, cada metro quadrado, teria um metro cúbico de água posto lá em cima. É claro que a estrutura do prédio não aguentaria, fosse que prédio fosse. Esse prédio tinha um vazio interno de 14 por 14, o que se chama poço interno. Nós fizemos em cada canto desse quadrado, porque era um quadrado perfeito. O novo pilar que foi lá embaixo, permitiu, escavando lá embaixo, nesse miolo, o teatro, que não pode ter pilar, que o resto do prédio todo é cheio de pilar. E lá em cima, além de um balanço a partir desses 14, porque só a parte de água da piscina tem 25 por 25. Portanto, é o vão de 14 mais um balanço para cada lado nos quatro sentidos, nos dois sentidos norte-sul, leste-oeste. E fizemos a piscina, etc. Portanto, o mérito é do Sesc, porque tem a sua graça. Para mim, teve uma graça particular, porque eu fico vendo todo cara que tem dinheiro compra cobertura, manda fazer uma piscina. Eu falei, eu vou fazer uma piscina para os moleques office boys do centro da cidade, no teto aqui. O outro fica lá trabalhando no prédio vizinho, batendo a máquina, e os moleques vão ficar nadando. Ainda pode cuspir uma aguinha assim. Não, essas imagens passam pela minha cabeça. E me dá um prazer enorme. Eu não tenho prazer em ficar fazendo arquitetura, não é? Não faço para me divertir. Mas certos aspectos me dão um grande prazer. Esse projeto eu tive dois grandes prazeres. Esse da piscina, e o primeiro foi no dia que eu fui visitar aquilo com eles, os chefes lá do Sesc, me convidaram e disseram do que se tratava e vamos ver o antigo prédio, etc. E eu vi um vizinho muito extraordinário, porque tem só sete de frente por vinte de fundo, um terreninho com um prédio escrito vende-se, caixa econômica. Eu na hora disse para o camarada e compra. Porque eu vi logo que ali podia ser feito todo o apoio, podia ter dois andares que é só tanque de água, máquinas para ar-condicionado, refeitório, refeitório não, desculpe, sanitários e vestiários para os funcionários. São trezentos funcionários que você sabe antes que o programa exige. Tudo isso foi posto lá e ligado com uma pontezinha no prédio de cá, porque há um recuo entre os dois, de dois metros e pouco, e salvou, porque se você for ver tudo que está lá hoje e puser aqui dentro, não daria. Portanto, eu queria dizer isso não para me valorizar, mas para mostrar a vocês a visão de projeto. O programa é conhecido, você vai lá ver, já está projetando, fala compra, porque, etc, etc, etc. É uma sabedoria particular, é peculiar a nossa profissão. Você prever. Portanto, não é a casa que é inteligente. Inteligente tem que ser você. Paulo, eu sou de Goiânia, onde você tem algumas obras extremamente violentadas nos últimos anos. E, por outro lado, você falou aqui algumas vezes sobre cidades de uma maneira extremamente sonhadora, e extremamente estimulante. Portanto, eu gostaria, ligeiramente, que você falasse sobre essas duas coisas. As suas obras dilapidadas, desfiguradas, e a cidade nova construída no Brasil. Então, algumas das suas obras estão em mau estado em Goiânia. O senhor podia comentar dessa obra dilapidada, um pouco da nova cidade que está se construindo. de Goiânia? Olha, eu não posso comentar muito, entretanto, eu posso te dizer que não acho que as coisas que se façam devam ser eternas. Eu não tenho muita preocupação com... Entretanto, o estádio Serra Dourada, eu não gostaria que mexesse e acham o que já se fez lá, uma tolice, porque esse órgão internacional do futebol, como é que chama? Ele mudou as arquibancadas para poder fazer aquela propaganda que... para ter lucro. Uma coisa estúpida. Não deviam ter feito coisas assim. Os governos não deviam aceitar. Mas, com isso, esse organismo internacional põe o estádio fora dos programas é uma ameaça violenta. Já o Jockey Club é uma área enorme que ficaria no coração da cidade cuja foi crescendo no entorno. Talvez não fosse o caso de manter aquele vazio. É uma coisa justa de se mudar. não vejo grande mal. Não acho que obra de arquitetura deva ser eterna. De hipótese nenhuma. Gosto das transformações. Aliás, gosto. Admito perfeitamente que a cidade se transforme. A cidade é nova a cada dia. Essa é a pura verdade. Uma cidade densa, como todas elas são. Eu digo densa porque você pega uma cidade como Paris, é nitidamente dividida de uma parte antiga que não tem prédios altos e uma nova cidade com os prédios altos, etc. É diferente. Mas para nós que tudo é novo, nossas cidades são todas novíssimas, 400 anos da descoberta da... Não é nada. Nossas cidades têm 100 anos. Efetivamente. É muito difícil você imaginar demolir aquilo tudo para fazer o novo. Ela será muito transformada. Nem tem onde se pôr aquele entulho. Vocês vejam em São Paulo um exemplo muito claro dessa dificuldade muito específica. Eu não sei o que fazer. Aí que está. Não sabemos. Temos que discutir a inutilização, digamos assim, dos elevados onde passam os automóveis. É impossível demolir aquilo. Você não tem onde pôr aquele entulho. Nem como tirar aquilo de lá. Então, eu fico inventando moda de transformar em um jardim aéreo. É pior ainda. É uma coisa ridícula você ficar regando lá em cima do concreto cenoura, não sei o quê. É um desastre mesmo. Teria que se enfrentar à demolição daquilo, mas não é brincadeira. Agora, aqueles prédios todos, é impossível. Como transformar aquilo? Eu não sei bem o que fazer. Como será se o Brasil se desenvolvesse como se imagina? A população não cresce no mundo pela consciência que levantamos aqui. Suponhamos que estejamos de acordo com tudo isso. Uma cidade como São Paulo, construindo-se as outras no interesse do trabalho humano, com os novos portos fluviais, as novas cidades juntas ferrovias e mais outros projetos idealmente concebidos no plano dessa América tão desastradamente colonizada. o que seria dessas cidades do pré-existente nas cidades? Demolir, você vai criar um solo estéreo embaixo para tirar os escombros. Dali mesmo, por aonde, tanto faz, não é mais um solo vegetal. o que será que se faria? Será que um prédio pode ficar com a sua estrutura, abre-se as paredes e deixe aquilo para os pássaros ou para uma vegetação que vai subindo ali dentro? O que pode-se fazer com tudo isso? Não há mal nenhum em que se diga aí sim, tão presunçosos os arquitetos, eles se reúnem e dizem eu não sei o que se poderia fazer, não sei mesmo, como é que se demole, como é que você pode se livrar de um elevado como aquele é difícil, então peças pré-fabricadas de 50, 40 metros de vão com um perfil T em concreto, pesadíssimos, você tira aquilo, põe no chão e depois, eu não sei o que imaginar, corta em pedaços, leva para onde, não sei, pode-se jogar em alto mar, é uma hipótese, mas vai custar uma fortuna, porque lá sim, nos abismos, nas regiões como chamadas abissais do mar, há lugares de três, quatro quilômetros, um quilômetro que seja de profundidade, aquilo não tem importância nenhuma, e de fato, com o tempo e a agressividade da salinidade da água do mar, aquilo pode mesmo vir a desaparecer, se considerar que desaparece, as estruturas em concreto, em ferro, se oxidam violentamente, o cimento e a pedra, etc., fazem parte da natureza de um certo modo, seria uma hipótese, mas você para embarcar e votar, é muita coisa, é muita coisa, construiu-se demais, inutilmente, inutilmente. Mais alguma? Melhorou? Luciana Nehmer, Universidade Federal Fluminense, acompanha a obra Caes das Artes, em Vitória, desde 2013, tive uma exposição no Museu da Vale, em janeiro de 2013, pude conhecer melhor a obra como panorama e comecei em 2013 a visitar a obra do Caes das Artes, então vi a obra no auge, com muita verba, com a construtora Andrade Valadares, depois Santa Bárbara, a troca das construtoras, e visitei a obra em 2014 e agora recente, em maio. Então, eu queria ouvir do Paulo um pouco sobre essa questão da obra paralisada, existe a posição do Estado, a notícia que eu tive é que o teatro se finaliza em um ano e o museu em dois, aí eu queria ouvir do arquiteto, o Raul tinha falado de obras paralisadas e o Caes das Artes para mim é a menina dos olhos, eu trabalho lá em Vitória já há algum tempo, visito já um grupo de pesquisa que eu atuo, mas venho apreciando a obra e esse ano nessa visita recente, aí entra a questão da proximidade do mar, a questão da deterioração em parte do concreto e alguma coisa das ferragens, então, o que vai ser feito, se vai ser adaptado a respeito do projeto, também, as soluções técnicas que em 2009, 2010 eram top, se vão ser revistas, enfim, ouvir do arquiteto sobre o Caes das Artes hoje. Não, não, vai ser finalizado, não vai ter mudança, que eu saiba, nada, apenas o Estado do Espírito Santo passou por dificuldades políticas muito grandes, nós sabemos, o governador, felizmente, é um grande estadista e queridíssimo da população, tanto que foi eleito e reeleito enquanto prefeito, depois enquanto governador e agora foi eleito de novo, tenho certeza que ele vai, que a ideia da obra é dele. O Caes das Artes, um teatro e um museu de arte moderna como padrão para a educação, etc., da população, é muito bom para a cidade, faz muito bem a cidade e o lugar é uma maravilha ali na entrada do porto, eu espero que o governador termine a obra, eu sei que ele vai terminar a obra, dentro de algum tempo retoma e como eu acompanhei a construção sempre, inclusive durante esse governo que não foi dele, por justamente solidariedade a que a obra não viesse a sofrer inclusive transformações. Então, eu quero dizer que eu sei perfeitamente que em um ano o museu está praticamente pronto, em dois meses pode ser inaugurado, e o teatro mais um ano, digamos, porque a parte do palco atrás é muito delicada, de equipamentos, etc., pode precisar de oito meses, um ano. Portanto, ele vai inaugurar no governo dele, até o fim do governo dele, desse primeiro mandato, inclusive, que ele, se quiser, será reeleito, se não for eleito presidente da República, porque eu acho que é o único grande estadista que ainda está na política nesse país, é o senhor Paulo Artunga. Aquilo terá muito sucesso e já tem um sucesso garantido. O Cais das Artes. Espero que a população goste, porque também não adianta. Eu não, não é que eu gosto e acho uma maravilha, mas eu fiz o que eu achei que devia fazer, espero que fique interessante. A parte do teatro que tem os pilares dentro d'água é muito significativa, porque é uma homenagem, inclusive, à engenharia, uma vez que aquilo é ganhado do mar, o território onde lá está, retificou-se à frente, aquilo era um manguezal, com o que se chama muralha de Cais, feita com pedras, um enrocamento, e aterrou-se, necessariamente, um horizontal perfeito, estamos no nível do mar, com dragagem da própria lama do porto, portanto, o solo, do ponto de vista da engenharia para fundações, carga, no terreno ou no mar, é a mesma coisa, é tubulão pneumático, o solo é nada, é lama pura. O que nós fizemos? Pusemos o palco do teatro voltado para a avenida para receber carga e descarga, seja cenário, seja o pessoal que trabalha, já entra na área do palco e a plateia dali sobe em direção ao mar com o que se chama foie, a sala atrás da plateia, voltada para o mar. Ora, acontece que o próprio palco e o governador disse, eu quero um teatro que possa receber, inclusive, representar óperas, fosso de orquestra, tudo isso. Não se pode fazer o fosso da orquestra também dentro da lama, não se pode pôr um piano embaixo d'água. Portanto, o palco já nasce alto, a plateia sai muito alta lá para cima, o teatro não precisa da área embaixo da plateia, a parte embaixo da plateia fica aberta para a praça, com os pilares dentro d'água, eu imaginei ali seria um bar para o recinto fora do museu e fora do teatro, uma vez que o museu também é levantado do chão, no caso, principalmente, para que se veja o movimento dos trabalhos do mar, os navios que entram e saem, etc., que faz parte da museologia de um capixaba, os trabalhos do mar. É uma coisa pensada assim e que faz com que o conjunto todo tenha razões capazes de comover qualquer um, como qualquer discurso com conteúdo interessante. Maravilha. Já recebi sinais de todos os lados que o tempo se esgotou, infelizmente, mas queria chamar o Paulo Marcon ao palco antes de terminar de vez. A minha tarefa é simples, é convidar o presidente do CalBR, Haroldo Pinheiro, arquiteto e urbanista, para prestar uma homenagem em nome do Conselho ao Paulo Mendes da Rocha. Boa noite, colegas, amigos aqui presentes. Paulo, não se preocupe que não é medalha, não é nenhuma homenagem anual que tem que se procurar. Quem é que a gente vai premiar esse ano? Não, nada disso. Nós, obviamente, reconhecemos o trabalho que dignifica a nossa profissão realizado por tantos arquitetos e urbanistas anonimamente, mais evidentemente, mais oportunamente. Aqui nessa sala mesmo, eu reconheço o talento e a importância de tantos colegas que se dedicam à nossa profissão. Mas é evidente que o Paulo tem conduzido a cultura brasileira, o domínio tecnológico da engenharia, da arquitetura brasileira, para todo o planeta, é reconhecido internacionalmente. E isso nos atinge diretamente. Então, nós entendemos fazer aqui uma singela lembrança desse trabalho que você realiza no reconhecimento de todos nós do Conselho. Então, um registro apenas desse momento, desse tempo que você tem estado conosco, como arquiteto, como professor, como um ator importante nas nossas organizações de arquitetos, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, ex-presidente, mas permanentemente uma referência para todos nós na organização da nossa profissão, e um dos grandes responsáveis também pela criação do nosso Conselho. Nós não temos medalhas, não temos honrarias, as nossas entidades têm e reconhecem quando adequado o trabalho dos nossos companheiros, e isso é apenas um breve registro aqui do respeito, da amizade, do carinho e da admiração que temos por você. Diz aqui o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, na oportunidade da realização da segunda Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, homenageio o colega Paulo Arquias Mendes da Rocha em reconhecimento da sua fundamental contribuição à arquitetura e ao urbanismo que engrandece a capacidade técnica e a cultura do Brasil e continua a inspirar gerações de arquitetos. Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2017, uma lembrança de todos nós para o colega Paulo Mendes da Rocha. muito obrigado. Muito obrigado e eu deixo meus cumprimentos muito especiais ao ilustre Haroldo, porque estamos orgulhosos e esperançosos com esse fantástico encontro internacional da UIA em 2020 tenho certeza que devemos a você essa conquista. Aqui é o Sérgio, ali, o Simão, Simão, sim, é, você estava junto. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.